Gaúcho, que ele considera obrigação, olha lá. Luiz Soares, atenção, sai o goleiro, bateu o primeiro! Gol! Adivinha! Dele, 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 Luiz Soares pro Grêmio! Soares marca o segundo na decisão no primeiro jogo dele. Sobra amor e carinho pra Luiz Soares! O Grêmio rouba na saída pro jogo, Ferreira acelera o passe, Soares espera a definição do goleiro e rola pro fundo!